Música Muito bem, estamos começando mais um programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Um programa que sempre busca trazer para você conteúdos sobre qualidade de vida e bem-estar. E por isso, a nossa primeira convidada está aqui do meu lado, que é a Dayane Sataki. Ela é enfermeira de formação, é acupunturista e também mastoterapeuta. E hoje ela vai falar sobre a medicina tradicional chinesa. Seja bem-vinda ao nosso programa, Dayane. Muito obrigada, Mayara. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje. E estar tirando as suas dúvidas sobre a medicina tradicional chinesa. Tendo em vista que ainda tem muito tabu, muita ideia de, sei lá, às vezes que é magia negra. Ou que é alguma coisa assim, muito do outro mundo. E são coisas simples, sabe? Sim. Às vezes as pessoas ainda têm muito preconceito sobre uma outra tradição, uma outra cultura, né? Sim. E porque não conhece. Mas assim, Dayane, se a gente falar da medicina tradicional chinesa, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Como eu falei, você é enfermeira de formação. Então, como que a Dayane chegou até a se tornar uma mastoterapeuta e trabalhar com essas terapias mais alternativas e naturais? Bom, eu me formei em 2014 em Cuiabá, como enfermeira. E de lá pra cá eu vim trabalhando nos hospitais, principalmente na UTI. Aqui em Blumenau eu trabalhei três anos dentro da UTI do Hospital Santo Antônio. E eu já sempre fui mais pra esse lado do natural, de não querer ficar tomando tanto remédio, de ter uma visão um pouco diferenciada. Eu fiquei grávida, de 2019 para 2020. Inclusive você foi minha doa, né? Sim. E daí veio essa... aflorou em mim essa necessidade de querer sair do hospital. Porque quem sabe, né? Quem convive dentro do hospital sabe que é uma rotina louca. Ainda mais dentro de uma UTI. Sim. Então, como eu já tinha essa vontade, né? De ir pra uma coisa mais natural, mas não fugindo da área da saúde, eu comecei a fazer os meus cursos. E hoje eu tô atuando na área como acupunturista, como mastoterapeuta e cuidando da minha pequena também. Sim. Isso é muito comum entre as mulheres, né? A gente acabou disso aí agora, né? Do mês de março, finalizando aí o mês da mulher. De que passam por um período de gestação, né? E aí acabam se readequando, ou então renovando a área profissional. Buscando uma outra forma de renda e às vezes descobrindo um talento que tá ali, né? Escondido. E tu continuou na área da saúde, mas foi pra uma linha agora mais natural, como você disse, né? Sem tanta intervenção, sem tanta medicação. Então, agora conta, né? Pro público um pouquinho sobre como que funciona o teu trabalho com acupuntura. Porque tem gente que ainda não sabe, como a gente iniciou a entrevista aqui, né? Às vezes a pessoa ainda não conhece como que funciona, ou conhece, mas tem medo de agulha. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse tema. Sim. A acupuntura é um dos braços da medicina tradicional chinesa. É um dos tratamentos que nós temos. Nós fazemos a avaliação, nós temos o diagnóstico dentro da medicina tradicional chinesa, que é através da língua e do pulso. E através da anamnese, que a pessoa conta um pouquinho dos sintomas, o que que tá incomodando ela, conta a sua história de vida também. Porque é importante, não adianta só a gente ver aquele momento. Nós temos que ir atrás daquilo que causou tudo isso. Porque toda doença tem uma história pra chegar até onde tá ali. Então, nós temos que entender isso pra saber como tratar. E a gente não trata só o corpo. A gente também trata o físico da pessoa. Porque toda doença começa no emocional, né? E daí, a gente tem que ir atrás disso pra poder tratar. Sim, de enxergar essa pessoa como um todo, né? Sim. Assim como a gente falou aqui da tua história, que teve uma história pra chegar até onde tu tá hoje, né? E é uma bagagem que tu carrega contigo. A gente, todo mundo tem, né? A sua história e a gente carrega isso, né? Às vezes aquela doença emocional, às vezes aquele sintoma físico, ele tem um histórico, né? Não surgiu, assim, do nada, né? Sim, inclusive, assim, tem muitas pessoas que vão em médicos e os médicos não conseguem traçar um diagnóstico pra essa pessoa. E quando essa pessoa vai pra medicina tradicional chinesa, ela consegue tratar e consegue se curar. Porque é um olhar diferenciado da medicina ocidental. Sim, né? E a acupuntura, então, é uma das formas, né? Então, é um dos métodos de tratamento, né? Para as pessoas que buscam uma forma mais alternativa. E assim, não só a acupuntura, mas também outras terapias, entrando a própria questão da massoterapia. Sim, como eu disse, a acupuntura é um dos braços da medicina tradicional chinesa. Nós temos o tuiná, que é a massagem chinesa. Nós temos o tai xin shuan, que é um método, como se fosse um esporte, vamos pôr assim. Sim. Que trabalha os movimentos e a respiração. Nós temos a meditação. Então, assim, não é só uma coisa que vai trazer a cura. Claro, vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Mas nós temos também que fazer uma mudança na nossa vida. Porque tem muitas pessoas que elas não se param para se sentir, sabe? Às vezes, para se perceber. E o que contribui para isso é essa nossa vida agitada, essa correria, essa questão de ser tudo muito rápido, tudo muito globalizado, né? Sim. Que trouxe isso para a gente e a gente não para mais para se perceber. E é engraçado você falar que esses métodos, né, de tratamento, mas não só como tratamento, mas também como proporcionar para as pessoas uma prevenção, para que elas tenham uma qualidade de vida, engloba as pessoas no geral, o público no geral. Por exemplo, a questão das gestantes, né? Sim. Você que tem, né, uma bebezinha, engloba a questão das crianças. Então, métodos, assim, mais alternativos, mas que são naturais, que são diferentes dos medicamentosos, não anula, né? Claro, o acompanhamento médico. Acho que isso é muito importante a gente falar. Tanto é que a medicina tradicional chinesa hoje no Brasil entra dentro das terapias integrativas. Então, assim, nenhum tratamento médico deve ser paralisado quando você faz essas terapias. Deve ser ali, os dois paralelos, né? Porque tem muita coisa que a terapia, no caso a acupuntura, ela não vai curar. Sim. Tipo, um câncer, tu tá fazendo, tratando uma quimioterapia. Tu não pode largar a quimioterapia para poder fazer só a acupuntura. Mas a acupuntura vai te ajudar a passar por esse período de quimioterapia. Sim. Vai trazer uma qualidade de vida para você. Sim, isso é muito importante essa tua fala, né? De, como eu disse, a gente ressaltar sobre a importância, né? De se você tá fazendo acompanhamento médico, mas de entender que essa outra intervenção é uma adicional que vai proporcionar uma vida melhor para essa pessoa, né? Para que ela passe por esse período de enfrentamento, né? Sim, para se fortalecer. Porque muitas vezes a doença, independente de qualquer doença, quando você recebe a notícia que tu tá doente, tu já fica abalado. Então, essas terapias integrativas vêm para poder te ajudar a passar por aquele período. Eu tenho pessoas que falam para mim, que já me contaram, que, tipo, tomavam um monte de remédio, depois que passou por essa mudança de vida, que começou a fazer outras terapias alternativas, conseguiu diminuir a quantidade de medicamento. Mas não deixou o medicamento em si. Sim. E assim, agora, Day, que nós estamos, né, numa outra fase, né? A gente tá agora no período do outono. Sim. Entramos agora numa nova estação. A gente sabe que algumas hits acabam surgindo, né? E a gente sabe que também, assim como muda a estação, muda, né, a sensação que a gente tem, sensação térmica, muda a nossa dinâmica, né, rotina. Uma hora tá chovendo, uma hora tá mais frio, uma hora tem sol. Então, tudo muda, né? Sim. Querendo ou não, a gente vai mudando conforme o ambiente também vai. Eu queria que tu trouxesse, então, alguma fala em relação a isso, assim, de que forma é que a terapia, ou a medicina tradicional chinesa, né, pode contribuir para que a gente já fique, né, com o alerta ligadinho para passar por essa nova estação, assim, de uma forma mais segura, mais tranquila e mais feliz. Sim. Bom, dentro da medicina tradicional chinesa, nós vemos o outono como se ele fosse um preparativo para o inverno. Ele tá ali no meio do verão e do inverno. Então, a gente se despede do verão, né, que foi um momento de alegria, de festa, né, de euforia, para começar a passar por um período mais tranquilo, né. Então, nós devemos se voltar primeiro para a gente, né. É um período que a gente preparar, pensar, né, meditar um pouco mais. Por que isso? Porque é uma transição. Então, a gente precisa da preparação. Nós podemos ver isso na natureza. Os animais, eles começam a se preparar para passar o inverno. As árvores, as árvores, não caem as folhas dela? Sim. Para ela poder se preparar, para poder passar o inverno e depois voltar toda exuberante na primavera? É bem isso com a gente também. E as pessoas, elas não percebem isso, sabe. E daí, como tem todo esse movimento também, né, de preparação, qual que é o elemento do outono, né? É o metal. O metal. E esse metal, ele rege pulmão, intestino grosso, pele. Por isso que tem tantos problemas respiratórios nessa época. Sim. Sabe. E aí, por isso que a gente precisa realmente dar essa atenção e observar esse movimento da natureza com esse nosso movimento do corpo. E as outras estações, provavelmente, tem os outros elementos. Sim. E a gente tem que ficar adequado também a cada movimento da estação. É, tanto é que dentro da medicina tradicional chinesa, quando uns 20 dias antes de acontecer essa mudança de estação, eles já orientam para a gente começar a se preparar. Para não chegar na mudança e já ficar doente, sabe. Já fica uma dica, então, da Daiane Satak aí para você, né, se preparar agora, né, para passar por esse período de outono, para no inverno, né, estar, então, prevenido, né, e cuidar da sua saúde. Dá, e eu quero agradecer a tua participação. Obrigada, né, por ter aceito o convite, por estar aqui. Como, né, você mencionou aqui no início da entrevista, a gente já tem um contato anterior, já pude acompanhar, né, um processo da tua vida, participar, né, dessa fase da maternidade que é tão incrível. E eu te agradeço por hoje você estar aqui no programa Saúde e Movimento e falar um pouquinho da tua profissão. Então, eu quero te pedir para te deixar os teus contatos e convidar as pessoas, né, para conversarem contigo, para tirar dúvidas, para saberem um pouquinho mais sobre a medicina tradicional chinesa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui divulgando a medicina tradicional chinesa. Bom, hoje eu tenho o meu Insta, tenho o meu particular, que é o Dai Satak, e tenho o meu profissional, que é a terapia manual, Dayana Satak. E tenho o WhatsApp, que é o 47988389221. Podem estar entrando em contato comigo para a gente conversar, se você tiver alguma dúvida, que quiser conhecer a medicina tradicional chinesa, quiser conversar antes, para ver também se você se identifica com a terapia. Porque, é que nem eu falei, ela é uma das terapias integrativas, existem várias outras que você pode estar se identificando e procurando, conhecendo. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Obrigada, Yul. Para você que está nos assistindo, a gente já volta. Fique conosco, nós vamos para o intervalo.